Tava com um cara que carimba apostas Que pro descuido abriu uma carta que voltou Levou um susto que lhe abriu a boca Esse recado veio pra mim, não pro senhor Recebo craque colante, dinheiro parco embulgado Em papel carbono e barbante Até cabelo cortado, retrato de três por quatro Pra batizado distante Mas isso aqui, meu senhor, é uma carta de amor Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa, vitamina pronta Ouvi no rádio a minha carta de amor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desengrulhado o vestido Eu volto logo Me espera, não brigue nunca comigo Eu quero ver nossos filhos O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Leve o mundo e não vou lá Leve o mundo e não vou lá Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa a vitamina pronta Ouvi no rádio a minha carta sim senhor Dizendo eu caso contente Papel passado e presente Desengrulhado o vestido Eu volto logo, me espera Não brigue nunca comigo Eu quero ver nossos filhos O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou já Leve o mundo que eu vou A gente vai tocar agora uma música do sujeito lá de Salvador Que é incrível, que é o Riachão